Meu nome é Aleph Cardoso, sou protagonista comercial da Estúdio Law, no Grupo Estúdio. Hoje eu vou falar sobre os benefícios e as vantagens de se ajuizar as demandas discutindo determinadas teses tributárias. Qual que é o principal benefício e a principal vantagem em discutir uma tese tributária na via judicial? No primeiro momento é a segurança. Quando a empresa, o contribuinte, o seu advogado, eles adotam a metodologia processual do mandado de segurança. E o segundo ponto é o ganho de competitividade de mercado, ao passo do momento em que a ação transitou em julgado, é aquela empresa que tem aquele benefício. É uma legislação específica entre Receita Federal e contribuinte que foi obtido em via judicial. Claro, esse é o benefício que ele se estende principalmente para as empresas de lucro real e presumido. As empresas do Simples, infelizmente, elas estão limitadas à discussão apenas de três demandas. O ICMS sobre TUST e TUSD, o ICMS sobre a demanda contratada de energia elétrica e que não foi efetivamente utilizada, e o adicional de 10% do FGTS, que são as contribuições e as tributações que se aplicam para todas as empresas, indiferente do seu regime de tributação. Se você ficou com alguma dúvida, pode mandar todos os seus questionamentos para o e-mail duvidas.grupostudio.com.br Para saber mais, continue assistindo os vídeos do Grupo Estúdio.